Ah, então, mano, eu já tinha gravado em Porto Madeiro outras vezes aqui, mas eu percebi que eu nunca tinha vindo aqui à noite gravar, e é muito legal aqui à noite, então hoje a gente vai ter um cenário bacana de Porto Madeiro na night com todas as luzes da cidade, e o tema hoje também é muito interessante, a gente vai falar sobre monitoria e ajudantia, que é um assunto aí que me gerava muita curiosidade e muito interesse também, e pelo que eu vi aí, vocês também estão interessados nessa parada, então hoje a gente vai falar disso, bora lá. Ai, essa cidade é muito bonita, né, é muito bonita, ah, Buenos Aires é bonito pra cá. Fala, gurizada, beleza? Então, mano, eu tava falando que a gente vai falar sobre ajudantia hoje, mano, por quê? Porque eu tava pensando qual vídeo seria interessante, um vídeo live pra agora que é janeiro, férias, na verdade a gente já voltou a estudar aqui, por causa dos finais na UBA, por causa de tudo aí, né? E aí vendo os comentários, eu vi que o Gustavo Rash, ele falou assim, faça um vídeo sobre como é ser ajudante na UBA, qual é o processo, como é a escola de preparação e etc, por favor. Então, Gustavo, esse vídeo aqui é pra ti, achei muito legal a tua pergunta, e hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, gurizada, só lembrando aí pra vocês avaliarem esse vídeo, por favor, já agora, pra gente trocar aquele feedback maroto, né? Não esquecer também de seguir o Arroba Educar Intercâmbios no Instagram e em todas as redes sociais, também se inscrever aqui no canal do YouTube, porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo religiosamente, e todo dia lá no Arroba Educar Intercâmbios tem conteúdo novo sobre a UBA em Buenos Aires. E é claro, como sempre, não se esqueçam que pra vir pra cá com segurança e tranquilidade, né, e aproveitar todo esse verão aqui em Buenos Aires, tá até fresquinho agora, cara, tá muito bacana, vocês têm que entrar lá no site Educar e falar com o pessoal lá, tá tudo aqui, as informações que vocês precisam, e bora lá pro vídeo, então. Como eu tava dizendo, o assunto de hoje é monitoria e ajudantia, e eu trouxe aqui um cara que tá dormindo, que é o Dani. E aí? E ele? Graças! Eu tava dizendo que esse aqui é o Dani, ele é monitor de anatomia da Cátedra 1, né, de anatomia da UBA, né, monitor real, oficial, e eu também sou monitor em um laboratório de anatomia e dissecção, que inclusive ele coordena, então ele vai falar tudo aqui sobre como é ser ajudante, como é o processo, como é a escola, e a gente vai resolver tudo aqui hoje, essas dúvidas de vocês, essas curiosidades que vocês têm. E é isso, curiosidade, sem mais delongas, então, eu vou deixar aqui o mestre falar mesmo, e ele vai falar, então, como é ser ajudante, como é ser ajudante na UBA, velho? Fala, galera, meu nome é Daniel, sou ajudante há três anos, há quatro anos eu fiz uma escola de ajudantia, onde a gente repete e vê a matéria com um pouco mais de profundidade. Primeiramente eu comecei a entrar nessa parte de ajudantia, porque eu tinha uma vontade do cara... Não fala palavrão, não pode falar palavrão, velho. Não pode botar alguém. Eu tinha muita vontade de ajudar a galera, e aí eu entrei na ajudantia e eu passei por essa experiência pesada, chata, que foi a escola de ajudantes, mas depois... É meio militar essa escola aí, né? É meio chata. E aí veio o benefício depois, né, no outro ano você tem uma mesa, o processo aqui é um pouco diferente, calculo aqui no Brasil. Aqui o ajudante, ele vai realmente... Ele vai ser o encarregado de um grupo de estudantes. Todos os anos eu tenho uma mesa, às vezes duas mesas, onde tem 18 estudantes que eu sou responsável por eles. São quatro horas semanais, dá aula pra eles, explica tudo o que é o corpo, parte macroscópica. Depois tem a oportunidade de você fazer também, participar de laboratórios. E aí o Alex a gente faz parte de um laboratório, que é o laboratório de morfologia, investigação, não. Então, cara, basicamente, o que eu tinha falado pra vocês antes, que o sistema aqui é assim, em vez de ter uma mesa só com um doutor e um milhão de alunos em volta, eles dividem as mesas em várias mesas com muitos ajudantes que passaram por uma escola militar durante um ano, que nem o Dani passou aqui. E esses ajudantes são os que orientam os alunos, dão aulas durante as práticas, né? Enquanto isso, os doutores ficam passando ali e revisando o que eles estão fazendo, analisando o que eles estão fazendo, principalmente avaliando o que eles estão fazendo. Os ajudantes também tomam parciais, avaliam parciais, e isso é muito importante. Esse ajudante é uma coisa muito séria na UPA. E como a gente comentou também, eu falei que é o ajudante de laboratório, onde ele coordena, e ele é ajudante de cátedra. Ele é um ajudante de cátedra, ele dá aula, ele tem mesa, ele toma parciais e é outro tipo. É uma escola muito mais longa, é muito mais preparatória. O que eu faço, basicamente, é dissecar. A gente pega os cadáveres cruz, por assim dizer, ou seja, por exemplo, um braço e uma mão. Por exemplo, se a gente quer ver um tema, um preparado de irrigação de mão, eu preciso preparar esse preparado, dissecar essa mão, tirar tudo que não serve, tudo que não seja irrigação de mão, para que os alunos possam ver especificamente nesse preparado o tema de irrigação de mão. Então existe ajudantia de laboratório e ajudantia de cátedra. É bem legal. Na UBA, além de abrir as portas para a gente estar estudando na UBA, eles abrem as portas para a gente fazer parte da educação de vários estudantes. Eu aprendi muito mais sendo ajudante, eu posso participar e ser uma parte ativa na educação de outras pessoas, tanto ensinando em mesa, como ajudando na formação de outros ajudantes. Por exemplo, o Argus trabalha com a gente lá. Então a faculdade está sempre com as portas abertas para os brasileiros. Basta a gente não se fechar para ela. É muito importante isso aí também, cara. E é muito interessante também porque ajudantia, além de educar a gente e dar muita experiência para a gente, conta muito. Conta pontos no currículo, conta pontos no diploma depois de formação e principalmente conta pontos de experiência quando se quer entrar em uma residência. Por exemplo, uma pessoa que tem ajudantia no currículo, seja de anatomia, seja de fisiologia ou qualquer outra matéria, conta muito de acordo com a residência que você quer fazer. Por exemplo, se o Dani quiser fazer residência em cirurgia depois, conta muito o tempo de ajudantia e de secção e anatomia que ele tem. Então isso é muito importante para enriquecer o currículo de formação na UMA. Cara, fala um pouquinho como é que foi a escola, porque eu sei que a escola lá na Cátara é complicadinha. Bom, a escola de ajudantes você tem uma determinada carga horária para cumprir semanalmente. Então a minha escola tinha seis horas às segundas-feiras e mais seis horas quarta-feira. Ou seja, tinha doze horas semanais de estar ali presente, aprendendo um pouco da parte pedagógica, aprendendo um pouco da parte de investigação, aprendendo um pouco com a edição de imagens, aprendendo de CK, aprendendo várias técnicas que você pode estar utilizando semanalmente. E também nas atividades extra-cátedra, né? No caso, além de participar do laboratório não, aos sábados também a gente participa, dando classes de reforço para outros estudantes que estão com pouca dificuldade e para ir levando a matéria em dia de forma mais... É suave, né? Porque é meio complicadinho também fazer sozinho. Às vezes quem não está acostumado é complicado. Esse curso é aquele curso que eu comentei que o Centro de Estudantes oferece nos sábados, que são os cursos de reforço para quem quer fazer. É completamente gratuito também, que eu já tinha comentado em outros vídeos. E a ajudantia tem duas formas, né? Ela tem uma forma que é adionoring, ou seja, voluntária, e depois de algum tempo você pode chegar a concursar, um concurso público e está começando a ganhar por ser ajudante. Você ganha uma bolsa da faculdade por ser ajudante. Eles te pagam depois por ser um ajudante concursado. Isso é muito interessante. E acho que por hoje é isso mesmo, Ulisada. Explicamos aí um pouco rapidamente como é a ajudantia de anatomia, usando a anatomia como exemplo na real, mas funciona para toda e qualquer matéria da faculdade, né? Uma escola de ajudantes, um curso quase militar e depois práticas, né? A ajudantia de cátedra, que você tem alunos, e a ajudantia de laboratório, que é a que eu faço, que a gente trabalha diretamente com pesquisa e dissecção, mas ambas ajudantias dão pontos e currículo, principalmente. E acho que já era por hoje. Continuem, por favor, mandando dicas e sugestões aqui, principalmente agora nas férias, o que vocês querem ver, saber, e quais são as curiosidades, como essa aqui de hoje, que vocês têm sobre a UBA, sobre a vida aqui em Buenos Aires, ou sobre qualquer coisa daqui. E é isso, Ulisada. Todos os recados para o que há já foram dados. A gente se vê na semana que vem. Curtam aí as férias de vocês, porque a gente aqui já está estudando para os finais, que a gente tem que dar no verão mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê certamente na semana que vem. É isso aí, galera. Quando você estiver no primeiro ano, a gente se vê lá. Um abraço. Um abraço e uma semana que se vê a todos.